GROUBE APRESENTA O MOMENTO MAIS ESPERADO Tô começando a entender como você é importante pra mim, Adrien. Não podemos ficar aqui. Nós somos os super-heróis. E aquela coisa que tá atrás de nós é o super-vilão que temos que derrotar com os super-poderes que nós não temos mais. Dois episódios inéditos. Tá pronto? Já sei porque eu me apaixonei por você. Cat Noir está com você? É, olha, na verdade é o Adrien. Ah, então descobriram suas identidades. Tá na hora de trazer a Ladybug de volta. Uhum. No dia 24 e também 25 de agosto. Miraculous. Dois episódios inéditos. Dias 24 e 25 de agosto. Só na Cinemark. Tchau. Tchau.